Quatro diferentes tipos de satanismo. Primeiro lugar. O luciferianismo pode ser considerado uma derivação da filosofia empregada no satanismo. Seus seguidores não cultuam Lúcifer. Lúcifer é visto como um anjo, e não como a personificação do mal como no cristianismo. Mas o vem como uma referência para alcançar a iluminação espiritual, sendo que a sua origem de seu nome significa portador da luz. Segundo lugar. Satanismo gótico. Neste caso, o termo gótico é sinônimo de medieval. Esta variação faz parte apenas das lendas criadas na Idade Média pela Igreja Católica, para aterrorizar os cristãos e servir de acusação nos processos inquisitórios. O caso das bruxas de Salem, em 1692, é um exemplo. Nesta variação lendária do satanismo, seus adeptos sacrificavam crianças e animais em rituais de magia destrutiva. Dabblers satânicos. Esta, principalmente associada aos modismos adolescentes, seus adeptos ensaiam rituais esporádicos, de magia utilizando-se do sacrifício de pequenos animais. É essencialmente uma forma de anticristianismo, onde os dabblers adoram o demônio conhecido no cristianismo, e se camuflam sob uma condição que julgam satânica. Igualmente chamado de devil worshippers, adoradores do demônio. Também está associado a jovens que alegam cometer os crimes motivados por satã. Satanismo religioso. É a forma mais difundida de satanismo. Possui dogmas e a bíblia satânica. Também abriga aspectos místicos e cerimoniais, como batizada e casamento, que o caracterizam como uma religião. Porém, não há uma divindade cultuada nem conceito sobre céu e inferno, bem e mal, ou Deus e o diabo. O vídeo de hoje vai chegando ao final. Não esqueçam de estar enviando o seu relato paranormal para o e-mail do canal, que é canalescuridão.gmail.com Me atirem no Facebook também, se vocês quiserem, o link estará na descrição do vídeo. E lembrando que agora o canal tem Twitter, então siga lá, arroba sn underline escuridão. Curtam nossa página no Facebook, nos sigam no Instagram e façam parte do nosso grupo também no Facebook. E me acionem no snap, que é biel underline tlg. Então, até amanhã.